É um irmão, você sabe aquele cara que é, o que ele é nas redes sociais, ele é fora da telinha, né, e é 24 horas aquele cara ali, é um cara sensacional, é resenha o tempo inteiro, ele não perde oportunidade, se ele tivesse aqui com certeza ele já tinha botado um apelido em nós tudinho aqui, já tinha, a resenha tava comendo, nas lives, meu Deus do céu, é doido, é foda, é foda, tem porta aberta lá em casa, cara, assim, a gente mora próximo lá, né, então com essa pandemia ele vai treinar lá em casa, então se eu não tiver em casa ele entra lá, eu vi o vídeo dele invadindo tua casa, não, invade a casa, já foi no banheiro e tudo, já deixou um presentinho lá no banheiro, é, ele falou, não, vou dar descarga, já deixou, meu irmão, e aonde eu chego, as pessoas tratam nisso, falam disso, cara, é impressionante, assim, a força, né, quantas pessoas acompanham, mas realmente é um irmão, um irmão querido, um cara super do bem, do bem, de verdade, assim, sem maldade mesmo, trabalhador pra caramba.